Música O Academia destaca um estudo que pesquisou a institucionalização política de crises éticas através do direito. O trabalho foi desenvolvido sobre as perspectivas de Adorno, Habermans, Foucault e Honneth. E hoje vamos conhecer as conclusões do autor Zueni de Oliveira Neves. Abordagem just filosófica das relações de dominação institucionalizada e das possibilidades de sua superação. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. Você também vai conhecer parte da bibliografia base deste estudo e as teses e dissertações da área jurídica que já estão disponíveis no mercado editorial. Também conosco, dois convidados para debater a dissertação de hoje. Alexandre Araújo Costa, doutor em Direito pela Universidade de Brasília e também professor do Instituto de Ciência Política na UNB. E Enzo Belo, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto da Universidade Federal Fluminense e professor do Mestrado em Direito da Universidade de Caixias do Sul. Quero aqui agradecê-los pela presença, professor Enzo, professor Alexandre, muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Programa Academia de hoje. E ao professor Zueni, pedir para que ele faça a apresentação de seu trabalho e, claro, agradecer também por aceitar o convite da TV Justiça. Ok, Rimac, eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Agradeço a presença e a participação do doutor Alexandre e doutor Enzo. É sempre muito bom a gente poder discutir as nossas ideias e colocar em pauta questões tão importantes como a questão da dominação, da relação entre o direito e a política e coisas similares. Vamos lá. O nosso trabalho adota como marco teórico a modernidade capitalista. Essa pesquisa se debruça sobre a institucionalização política das crises éticas através do direito. Essas crises se iniciam nas relações individuais de reconhecimento e de mediação do justo. Tal institucionalização se inicia com a transposição teórica e processual para o direito de acepções de justiça individualística e egoisticamente concebidas e se concretiza no ensejo da utilização processual das normas e dos institutos de direito construídos em função dessa mesma transposição. Aqui medeia-se o justo jurídico, esse justo jurídico que muitas vezes incorpora o modo individualista de organização social, reservando sem que o queira os lugares dos grupos de poderes saídos da própria realidade social e que estão no Estado porque o recurso ao justo jurídico patológico os auxilia na manutenção do status quo. Asegura-se com caráter autoritativo do direito a estrutura patológica das instituições e quadros sociopolíticos marcados pela não relaboração dos impulsos conforme a convicção da dependência recíproca das liberdades. O objetivo geral do nosso trabalho é, portanto, duplo. De um lado, visa-se a elucidação das distorções e das paralisações experimentadas pela racionalidade nas micro-relações éticas de reconhecimento. E de outro, quer-se retratar o processo de conformação e de deformação das instituições e dos indivíduos, ocasionado pelo surgimento de noções distorcidas de justiça. Tais concepções do justo são patológicas e moldam o direito. Os indivíduos e o Estado, reforçando a dominação institucionalizada, quadro sociopolítico que, segundo o entendimento aqui exposado, não é descendente, mas, sobretudo, ascendente. Ou seja, ele não se atrela exclusivamente a um poder central que desce as microestruturas. Nesse aspecto, a nossa pesquisa se coaduna com a análise Foucaultiana do poder. Essa análise é ascendente. Malgrado, guarde com a relação a ela dessemelhanças quanto ao intento teórico. Esse intento teórico atribui as mazelas políticas aos problemas ocorridos nas micro-relações jurídicas e extra-jurídicas de reconhecimento. Por isso, pugna pela superação via micro-relações intersubjetivas do sentido patológico que condiciona a atualização das instituições jurídicas e políticas. Entende-se que é por intermédio do nível da interpessoalidade das relações eu-tu que se alcançará o que Manfredo Araújo de Oliveira chama de estruturalidade ou institucionalidade, nível caracterizado pela criação de espaços de mútuo reconhecimento das liberdades. No concernente aos objetivos específicos do trabalho, tem-se como primeiro a análise da racionalidade sobre as perspectivas de Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Michel Foucault e Axel Honneth, evidenciando os prejuízos trazidos pelo individualismo e pelo egoísmo humano enquanto patologias à emancipação dos seres. Depois, intenciona-se elucidar a interface existente entre as relações de reconhecimento e as mediações do justo e a conexidade existente entre esses processos mediadores e a constituição pragmática, teorética e dialética do direito nas circunstâncias modernas. Descreve-se a dinâmica de atualização e desenvolvimento das concepções do justo no interior das relações de reconhecimento. Relações estas que estão inevitavelmente permeadas por atitudes intersubjetivas que não ensejam a concretização de normas implícitas. Estas normas foram previamente construídas nas práticas dos predecessores dos sujeitos em interação. Esses sujeitos agindo, conferem a si próprios e a realidade em que se inserem sentido. Atuam, por assim dizer, tanto na condição de estruturantes do contexto histórico quanto na condição de estruturados desse contexto histórico. A explanação conforme a qual as concepções distorcidas de justiça, nascidas no seio das relações de reconhecimento, constituem fatores indicadores da influência perniciosa de patologias sociais modernas, mormente o egoísmo e o individualismo, sobre a racionalidade dos sujeitos, corresponde ao terceiro objetivo específico da nossa obra. Como os indivíduos não mais encontram nos outros o sentimento de si próprios, têm dificuldades de se limitarem nos respectivos impulsos e de, assim, preservarem a liberdade, convencidos da dependência recíproca no alcance da sua autorealização. Por tais motivos, eles não se autorealizam. Contudo, esse fato não os impede de prosseguirem na construção de conceitos de justiça relacionados à realidade egoística que são e na qual estão. A pesquisa adota como quarto objetivo específico a evidenciação de que tanto a prática de ações acriticamente fundamentadas em padrões injustos que integram normas e institutos jurídicos, como o manejo processual e refletido desses mesmos institutos revelam patologias da racionalidade desenvolvidas nas micro-relações de reconhecimento jurídicas e extra-jurídicas. Essas patologias são caracterizadas pela apatia e pela ausência de reação crítica, reação que acredita-se, inclusive, seria capaz de promover o restabelecimento das condições intersubjetivas de existência violadas e da eticidade enquanto esfera do ser social, que com base em formas interativas de praxis definem normas comunitárias para a ação dos indivíduos. A descrição do problema político instaurado pela transposição das concepções distorcidas de justiça para o direito se trata do quinto objetivo a ser alcançado. Quer se demonstrar que, por intermédio do direito, essas concepções incorporadoras de formas individualísticas de organização social moldam processualisticamente às instituições que começam a ditar os mecanismos jurídicos a serem reciprocamente utilizados pelos sujeitos que estão cada vez menos realizados. Esses indivíduos buscam e vão encontrar no Estado uma autorrealização que eles não encontraram nas relações éticas. Como penúltimo objetivo específico, quer se evidenciar uma alternativa à desinstitucionalização da crise ética elucidada, mediante a proposição da relaboração intersubjetiva da vontade do direito, da vontade que determina o direito. Tal reforma destinar-se-á à habilitação do Estado à função de contribuir para a viabilização do desenvolvimento das individualidades e de liberdades públicas, cujo histórico de repressão em muito se deve à invocação desses mesmos jurídicos, desses mesmos mecanismos jurídicos pelos sujeitos. Visará, enfim, à recaracterização das instituições jurídicas e políticas e das consciências, mediante a construção de concepções renovadas de justiça, bem e correção, cujo reflexo no Estado seja sadio, porque ligado a uma vontade que considera o outro e que, por isso, constitui-se como socialmente livre. Uma reformulação desse Jaes acredita-se ser possível por intermédio do resgate de valores éticos nos processos de formação e pela construção de condições igualitárias de comunicabilidade. O resgate ético é capaz de proporcionar o crescente acesso crítico às circunstâncias patológicas, até então impedida pelas próprias convicções e práticas que essas mesmas circunstâncias geraram, como também o suegimento, e aí entra o honet, do amor e da amizade, que auxiliarão na importância atribuível à alteridade. A construção das condições iguais de comunicabilidade, a ser, por sua vez, realizada, tornando-se por norte esses mesmos padrões, instrumentalizará a constituição livre dos indivíduos e das instituições que criam. Por fim, visa-se ao estudo sobre o papel desempenhado pelo sofrimento decorrente da situação de irrealização pela não inclusão do outro e, portanto, de si nos processos envolvendo as reformas éticas, pessoais e institucionais. Abordar-se-á o sofrimento como uma necessidade inconscientemente construída pelos sujeitos no processo de emancipação, uma inevitabilidade a perdurar, pelo menos enquanto a disposição para a relaboração da vontade determinante do direito estiver impedida pelas próprias circunstâncias patológicas modernas. O sofrimento, ou melhor, o impulso de sofrimento, corresponderá, então, à forma indesejada, não à mais eficaz, é verdade, mas, no caso, a menos ineficaz, de fazer com que a racionalidade distorcida e paralisada encontre a força necessária para se pensar, questionar os valores que a constituem e resgatar os valores éticos capazes de lhe permitir o acesso crítico às circunstâncias sociais e à reconstrução de si e das instituições. Obrigado, Rimac. Agradecemos, professor Zuenir. Nós vamos agora conhecer parte da bibliografia base deste estudo. Sofrimento de Indeterminação Uma reatualização da filosofia do direito de Hegel de Axel Rone, editora Saraiva Dialética do Esclarecimento de Adorno e Hockerheimer Zahar, editor Modernidade e Dominação Teodor Adorno E a Teoria Contemporânea De Silvio César Camargo Editora Ana Blume Bem, agora nós vamos a um pequeno intervalo e, em seguida, estaremos de volta já na fase de debates. Até já! Hoje, no Academia, estamos debatendo a dissertação do mestre em Direito, Zuenir de Oliveira Neves, abordagem just filosófica das relações de dominação institucionalizada e das possibilidades de sua superação. Daqui a pouco, nós iniciaremos o debate com os convidados de hoje, Alexandre Araújo Costa e Enzo Belo. Mas antes, gostaria de convidá-los para acompanharmos alguns trabalhos, algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Direito e Moeda Mariela Gabay, editora Saraiva Novos parâmetros para a intervenção do Estado na economia As ferramentas jurídicas e a racionalidade da atuação Dissertação de Mário Gomes Capiro, editora Saraiva Este trabalho que está sendo debatido aqui hoje no programa Academia, também está disponível já no mercado editorial, mas com outro nome, não esse... Sim. A gente decidiu mudar o nome, Rimac, por uma questão até de melhor memorização por parte do leitor. E a gente achou que ficou melhor, ficou mais interessante. Nós mudamos o nome para Justiça e Reconhecimento das Relações de Dominação Institucionalizada e das possibilidades de sua superação. Ok. Tá, então, mais uma dica. Professor Alexandre. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite, agradecer o convite e, bom, queria colocar três ordens de questões. A minha pergunta seria, queria ouvir sobre três pontos. Um ponto metodológico e duas questões do trabalho diagnóstico que é feito e o tratamento proposto para o diagnóstico. Metodologicamente, eu acho que não ficou muito claro o que que seria os seus pressupostos e o que seria o que você afirma que a realidade se coloca. Em vários pontos do trabalho há afirmações, por exemplo, o Estado é essencialmente ético, no sentido de que o individualismo nega essa dimensão comunitária e que o correto seria que a gente se percebesse como membro orgânico de uma comunidade e, por isso, aceitasse os valores hegemônicos, tradicionais. E que, me parece que isso é negar as tensões contemporâneas. Então, nesse sentido, como o trabalho me diagnostica um pouco com essa patologia, acho que esse tratamento não é adequado porque essa patologia não é uma patologia. É um trabalho que... Esse pressuposto teórico de que a gente tem uma patologia da racionalidade, eu confesso que eu não consigo compreendê-lo bem. E, então, a questão é nesse sentido, porque, mantendo a metáfora médica, para concluir, me parece que é quase uma questão eugênica em relação ao conhecimento, no sentido de diagnosticar um problema médico de falta de normalidade e se prescreve uma retomada da normalidade. E me parece que aí é uma prescrição muito normativa, baseada mais em concepções ideológicas do que no análise. da situação um pouco mais reflexiva. Ok. Professor Alexandre, eu agradeço muito as observações, que são muito procedentes. Inclusive, as suas colocações, elas me remetem às minhas inseguranças quando eu estava fazendo o meu próprio trabalho. Para isso, eu tive que ler aquele livro do Ronet, que nem tem na versão portuguesa, na versão brasileira, que seria Patologias de la Rasson, em que ele compilou uma série de textos, de artigos, que ele escreveu para várias editoras, várias revistas, e eu tive que me valer disso. O meu interesse por Hegel começou na universidade. Aquela questão da evolução da razão na história me chamou muito a atenção. A questão da razão, a divisão entre o direito, a moralidade e a eticidade, e dentro da eticidade você tem a família, a sociedade civil e o Estado, e o Estado sendo o ápice da concretização das individualidades. Aí as pessoas vão dizer, poxa vida, mas será que o Estado, inclusive essa é a crítica que eles fazem ao Estado, o que é o Estado enquanto totalidade ética? O sujeito enquanto singularidade se realizando no Estado, que seria a universalidade. Vem aquela ideia do contratualismo, aquela ideia de instrumentalização. A frase que Hegel fala, os indivíduos são meios para o Estado. As pessoas começam a querer saber, meio para o Estado, como sim o cidadão vivendo em função do Estado. Quando, na verdade, essa foi a grande preocupação de Hegel em contestar essa ideia instrumental de Estado. Quando Hegel fala isso, ele quer dizer justamente isso, porque a base ética da sociedade, e mesmo do Estado, e o Estado não é tratado como uma instituição estatal por Hegel, mas, na verdade, como uma instituição, uma instituição ética, e a ética como o ápice da universalização das individualidades, seja na esfera da família, da sociedade civil e do Estado. E isso me levou ao seguinte, como nós vamos construir um Estado, enquanto totalidade ética, se existe o que eles chamam de patologias da razão, que se deveriam a influências de sistemas de pensamentos e ideologias na racionalidade dos sujeitos. Como a razão vai encontrar essa disposição, uma vez que o egoísmo e o individualismo fazem parte das pessoas. Agora, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todos nós, para construir as nossas teorias, nós partimos de pressupostos teóricos. Eu, sinceramente, eu não consigo, dentro do meu estudo, ver uma relaboração intersubjetiva da vontade de forma voluntária, considerando as disparidades sociais, as desigualdades, principalmente econômicas, dentro dessa mesma sociedade. Então, para construir esse trabalho, eu parti desse pressuposto de que existem circunstâncias, inclusive a própria teoria crítica parte desse pressuposto de que existiriam circunstâncias que não seriam patológicas e circunstâncias que o seriam. Eu parti desse pressuposto. Agora, eu não desconsidero a possibilidade desse resgate. aí vai falar, resgatar o que nunca existiu. Eu fico pensando, será que se isso nunca existiu, será que nós estaríamos discutindo também? Sabe? Eu fico pensando isso e fica parecendo realmente uma contradição. Poxa, ele fala que a sociedade está perdida, que existe o individualismo, que não tem volta, quando, na verdade, ele fala que existe alguma possibilidade de resgate. Eu acho que esse é o grande ponto da teoria crítica que, inclusive, o Axel Honneth e o próprio Habermas estão discutindo atualmente. Professor Enzo Belo. Olá, Rimac. Professor Alexandre Zueni. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui pelo convite, pela participação novamente aqui na academia. Bem, o seu tema, como já é destacado, é um tema complexo, é um tema que já vem sendo trabalhado e retrabalhado na filosofia em geral e na filosofia do direito especificamente. Eu escolhi aqui alguns tópicos centrais, vou fazer um breve comentário e depois apresentar um questionamento para o nosso debate. Bom, de acordo com a sua narrativa, a proposta epistemológica da modernidade seria de avançar em relação ao paradigma anterior da Idade Média, o paradigma calcado numa visão teocêntrica do mundo e com o advento do antropocentrismo surgiria uma série de novos elementos a pautar a própria concepção do ser humano, seu lugar no universo e aí as relações intersubjetivas, se seriam de horizontalidade ou de verticalidade. Então, haveria um avanço no seu entendimento no sentido emancipatório na medida em que se deixaria de ter uma dinâmica de dominação calcada em elementos exteriores, metafísicos e aí vem o advento desse paradigma do racionalismo, da racionalidade prática e tudo mais que está necessariamente atrelada a outros pontos de vista e aí eu sinto um pouquinho a ausência de um elemento concreto no seu trabalho. Então, acaba que a discussão fica muito no plano filosófico abstrato. Claro, você tem o seu referencial, mas a crítica vai a ele também, no sentido que se perde um pouco noção do contexto em que a discussão se coloca. Então, de repente, nós estamos trabalhando com pautas conceituais, pautas teóricas que não necessariamente têm uma relação direta com a realidade social. Você apresenta como solução a essas patologias, essas distorções, uma espécie de tomada de consciência no plano das micro-relações sociais. E aí não fica muito claro como, quando e a partir do que isso se daria, dado que nós não temos elementos concretos. Então, quem seria o sujeito histórico? Qual seria a conjuntura histórica, econômica? Enfim, todas essas questões ficaram um pouquinho no ar. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho, mais uma vez, dando os parabéns pelo trabalho. Obrigado, Enzo. Enzo, eu agradeço mais uma vez a você pelas considerações, que realmente são muito procedentes, a gente tem que acatar. Com relação à questão concreta, eu, numa parte do trabalho, eu me preocupei, principalmente na parte que eu trabalho a institucionalização política das crises éticas através do direito, que eu trato a questão do inquérito, do inquérito penal, e nisso eu vou em Foucault, embora guardando as dissemelhanças com relação às bases teóricas, o Foucault trata do inquérito no âmbito de uma sociedade disciplina, enquanto eu vou às relações de desconhecimento para tratar, para focar o leitmotiv, que gera a utilização de mecanismos processuais jurídicos dos sujeitos uns contra os outros. E depois eu trabalho um caso da Justiça do Trabalho que trata da dispensa sem justa causa, no caso de pessoas com AIDS. Eu não gostaria de entrar nessas questões agora, porque não cabe em função do tempo do nosso programa. Mas eu diria que com relação a essa questão prática, como eu estava te dizendo, eu tenho uma formação teórica e filosófica, eu reconheço que a academia hoje está em processo de troca de informações entre os ditos teóricos e os ditos práticos, eu discordo totalmente dessa separação que se faz entre teoria e prática. Eu acho que a ciência tem que ser não teórica, mas teoretica, ela tem que ser pragmática, ela tem que ser dialética. Teorética no sentido de aquele que faz ciência se pensar, pensar no objeto sobre o qual ele trabalha, pensar no meio como ele examina aquele objeto e na finalidade do seu exame. E pragmático no sentido de ele próprio utilizar as questões que ele descobre para a sua própria vida profissional, para a sua vida enquanto cidadão. E dialético no sentido de buscar a contraposição de diferenças. Eu acho que é na dialeticidade, isso que nós estamos fazendo aqui agora, é um exercício da dialética, de conhecimento da perspectiva do diferente. Certo? Agora, com relação a essa questão dos pressupostos, você mesmo já me deu uma resposta, acredito eu, que seria as próprias condições capitalistas a que elas nos levaram. Toda escolha que uma sociedade faz, ela tem os seus ônus e os seus bônus. Cabe a nós que trabalhamos o direito, trabalhamos a política, nos debruçarmos sobre essa realidade e começar uma discussão dentro dessa processualidade que o próprio Hegel falou que ela é infinita, que ela não tem fim, que ninguém tem uma resposta correta. E a gente vai buscando, e a gente vai especulando e buscando uma discussão ao máximo democrática. Eu não sei se eu respondi todas as suas questões, mas eu me coloco aí aberto para posteriores discussões. Bem, e eu quero aqui agradecer a presença de todos e o nosso endereço, para que você também possa participar, é academia.stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus